Você ouve agora o programa Homens de Fé, com o Diácono Melquisedeque. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Homens de Fé. Querido irmão, em mais um momento estamos aqui juntos para entregar ao nosso Salvador as nossas vidas, pedindo que Ele venha em auxílio de toda a nossa fraqueza e principalmente alimente a nossa alma ao ponto de nos configurarmos a Ele como São Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E nesses dias em que celebramos o Natal de nosso Senhor. O Natal que é uma resposta do céu aos sonhos, anseios e principalmente a necessidade da terra. Ele veio para nos salvar. Quero rezar com você um trechinho das escrituras que a gente escutou nestes dias, mas que precisa ficar enraizado no nosso coração para entendermos o mistério do Natal de nosso Senhor. Foi no momento em que Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel à Nossa Senhora na cidade de Nazaré. O anjo disse-lhe, não temas Maria, não temas. Está no capítulo 1º do Evangelho de São Lucas, no versículo 30. O anjo disse-lhe, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Homem, você sabe que, segundo os estudiosos, essa palavra, não temas, aparece mais de 300 vezes, uma para cada dia do ano, nas escrituras. Quando Deus visita a terra, geralmente, a primeira coisa que vai embora é o medo. Os discípulos estavam na barca agitados, não temas, não temas. Jairo tinha recebido a notícia do óbito de sua filha, não temas. Natal precisa produzir dentro do teu coração, homem, uma certeza. Quando Jesus vem, o medo tem tudo para ir embora. O pânico, o desespero tem tudo para ir embora. Um coração que recebe o anúncio do Salvador é um coração que vence o medo. Que nesse Natal, que nestes dias que vivemos, ao fechar o caderno de 2020 e abrir o caderno de 2021, você é convidado a não temer, a vencer todo o medo, a vencer todo o medo. Eu não sei como é que você está vivendo esse dia, esse momento em que você escuta e ora conosco através da Rádio Catedral. Mas não foi em vão que você ouviu o anúncio do anjo Gabriel ao visitar a Virgem Maria e dizer para ela, não tenha medo. E dizer para você também, quando Jesus chega, não tenha medo, não tenha medo. E ouvindo, eu quero orar por você, eu quero entregar a sua vida agora nas mãos do Salvador. Senhor Jesus, conheces o nosso coração, sabes tudo o que se passa nele. Eu te peço agora por este irmão e talvez por esta irmã que acompanha e ora conosco. Talvez o que mais 2020 tenha produzido no coração dele e dela tenha sido o medo. As sementes mais lançadas em seus corações, tenha sido a semente do medo. Medo que talvez tenha se convertido em doenças, pânico, ansiedade, síndromes. Mas, Senhor Jesus, recebe agora, assim como o Senhor ao ser anunciado em Nazaré. Anuncie agora, no interior destes corações. Quando eu chego, o medo é dissipado como a fumaça. Visita corações, Senhor, que enfrentaram as batalhas mais duras de suas vidas ao longo deste ano de 2020. Visita, Senhor. Visita. E traz agora. Traz agora. A alegria. Fruto da vossa presença. E, principalmente, a alegria e a esperança que vence o medo. Meu filho, minha filha, eu desejo de todo o coração, juntamente com a Rádio Catedral, que o teu Natal, que a tua passagem de ano, sejam repletos, repletos da presença de Jesus Salvador. E, com ele, todo o medo da sua vida seja dissipado. Que ele te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Homens de Fé, com o diácono Melquisedeque. Seja um amigo da Rádio Catedral. Ligue 3231 3560.